Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera é isso mesmo, então vamos falar aqui um pouquinho sobre GTA San Andreas não só fala San Andreas, mas acho que é San Andreas mesmo que se fala, é o seguinte hein, cara, estou trazendo aqui um vídeo muito irado é o seguinte, um grupo de três amigos, Mothers, eles são da Argentina, Chile e Colômbia, eles resolveram se juntar há quatro anos para fazer esse projeto que eu vou mostrar aqui para vocês, e ao longo do tempo eles estão revelando as atualizações do trabalho que eles estão fazendo a objetivo não é recriar um jogo jogável não, mas sim uma plataforma de machinimas que possa ser usada pela comunidade que ama o GTA San Andreas o que é esse projeto? Esse projeto é o seguinte, é o GTA San Andreas, remasterizado, mas com gráficos da atual geração eles estão usando Unreal Engine 4, é isso mesmo, é dessa forma que eles estão refazendo todos os gráficos do GTA San Andreas você já imaginou como ficaria San Andreas se ele fosse feito hoje em dia? Vamos ver aqui esse vídeo? Vamos ver juntos esse vídeo aqui vou passar para vocês, depois a gente comenta um pouquinho sobre ele, tá? Vamos lá, vou passar aqui E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?